Programa Fala Cidade Urgente, oferecimento UBAR Connect, internet de qualidade que não te deixa na mão. Supermercado Matias, barato, todo dia. Aquapark Serra Verde, o melhor clube de UBAR. UBAR Shopping Informática, acessórios, equipamentos, manutenção e serviços em gerais. Mercadão das Carnes. Santa Isabel Saúde, o melhor plano para a sua saúde. Transporte Camilo dos Santos, segurança em primeiro lugar. Autoescola UBAR, onde você tira sua carteira e aprende a dirigir. Muito bem. Olá, minha gente. Estamos chegando para mais um Fala Cidade Urgente pela Web TV Minas. Mais um jeito novo de ver TV. O nosso muito obrigado a você pela grande audiência e ao vivo a partir de agora. Você pode nos assistir através do nosso site webtvminas.com, através do seu smartphone, da sua Smart TV. Também no nosso canal no YouTube. Pode até no canal do YouTube também assistir a nossa programação. Também no Facebook. E também em nosso aplicativo. Vá até a loja do Play Store e baixe lá no Google Play o nosso aplicativo Web TV Minas e assista a TV pela internet em suas mãos. E vamos lá com os nossos destaques desta quinta-feira. Quinta-feira, dia 1º de novembro de 2018. Na tela do Fala Cidade. Acompanhe comigo. Carreta com sucatas, tomba em curva e causa colisão na AMG 285, aqui pertinho, em Piraúba. Também dois são presos e carro roubado e recuperado em Divino. Também um outro destaque na tela do Fala Cidade. Você acompanhando com a gente ao vivo, eu trago esse destaque para você. Foragido suspeito de homicídio em Divino é preso pela Polícia Militar em Fervedouro, onde nós temos uma audiência muito grande. Também o destaque também maior do programa de hoje. Operação do Ministério Público de Minas Gerais, combate grupo que facilitava concessão de licenças ambientais na zona da mata. É uma matéria atualizada, onde durante a operação nematóide foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão em Ubar, Cataguases e Viçosa. Nós estivemos ao vivo, ao vivo, direto do fórum, transmitindo com exclusividade todos esses detalhes com vários convidados do Ministério Público, também Polícia Civil, Polícia Militar e a doutora Thais Lamim, que é a promotora do meio ambiente. E essa matéria está atualizada. Eu trago já já os destaques. Também, um outro destaque na tela do Fala Cidade, você acompanha com a gente. Gente, Polícia Civil apreende cerca de 260 tabletes de maconha em Juiz de Fora. Também vou trazer para você um caminhão. Caminhão tomba no trevo da reciclagem. Já já. E o caminhão é um caminhão da Pif-Paf. É, o caminhão da Pif-Paf que tombou no trevo da reciclagem. Já já. Esse destaque. E não é só isso não, tem mais. Jovem é morto a tiros no Vale do Aço. Já já. Esse destaque também. Um detento. Um detento do presídio de Ubar foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira. Eu tenho o nome do detento e todos os detalhes desse encontro de cadáver dentro do presídio de Ubar. É o destaque maior do programa. Portanto, fique conosco. Além, além é claro, do plantão das últimas 24 horas. Eu estou voltando já já e o programa está imperdível. Fique aí. Chegou a hora de você ter a melhor internet da região. A autoescola Ubar está preparada para ensinar você a dirigir. Primeira habilitação ou renovações. Aulas práticas e teóricas. Rua 15 novembro 318. Telefone 3532 9880. Ligue e conheça as nossas promoções. Bons motoristas passam pela autoescola Ubar. Vem até a Ubar Shop. Na Ubar Shop você vai encontrar de tudo. E eu posso garantir. Procure João Paulo. O preço é sempre especial. Vem pra cá. Vem até a Ubar Shop você também. O que você pensa para a sua vida? Isso é você quem escolhe. Crest ABC Casa do Guri. Projeto apoiado pelo Plano Santa Isabel Saúde. Meu nome é Ana Vitória. Eu quero ser veterinário porque eu gosto dos animais. Eu me chamo Kathleen. Eu quero ter um restaurante. Meu nome é Daniel. Eu quero ser masturbo. Mas para a sua saúde você tem Santa Isabel Saúde. Plano de Saúde Santa Isabel. Se você quer segurança em primeiro lugar. Transporte a Camilo dos Santos. Acompanhando sua carga pela internet e por rastreador. Via satélite seguro total da carga. Frota própria entrega sem 24 horas. Transporte a Camilo dos Santos. Rua Antônio Carlos Caiafa, 95 Primavera, 3539-2299. Oi, eu sou a Giovanna. Estou aqui para apresentar mais uma novidade do Supermercado Matias. Sorvetes paletitas. Um sabor para cada momento. Então venha você também para o Supermercado Matias. Barato todo dia. E vamos lá com os destaques aqui na tela do Fala Cidade. Você acompanhando com a gente. Olha esse acidente. Uma carreta que tombou na curva e causou uma colisão na MG 285 em Piraúba. Automóvel colidiu nessa carreta. A Polícia Militar Rodoviária de Dona Eusébia registrou um acidente envolvendo essa carreta que você vê na tela. Carregada com 21 toneladas de sucatas e um automóvel Ford Fiesta aconteceu nesta segunda-feira na rodovia 285 em Piraúba. O motorista da carreta foi socorrido por uma equipe médica da Prefeitura de Piraúba encaminhada para o Hospital São Isabel em Ubar. A carga e a carreta foram removidas nesta terça-feira. Vamos seguindo também, ó. Vamos seguindo aqui com mais um destaque. Olha, dois, na tela comigo, dois são presos e carro roubado e recuperado em Divino. Um carro roubado foi recuperado na tarde desta terça-feira, dia 30, na região central de Divino. Durante o patrulhamento, militares abordaram o condutor de um Hyundai HB20, emplacado no município do Rio de Janeiro. Ele apresentou os documentos de porte obrigatório, mas os policiais constataram que o CRLV tinha indícios de falsificação. Ao verificar o veículo, constataram os indícios de adulteração. A placa, na verdade, era de um automóvel com as mesmas características, mas licenciado em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Sendo que havia queixa de roubo ocorrido em 29 de setembro. O condutor relatou que desconhecia tal situação e que teria pegado o veículo em uma negociação. O vendedor do carro foi localizado e, por sua vez, alegou que havia pegado o veículo em negociação com uma terceira pessoa. Os autores foram presos e conduzidos a diria-se de plantão em Moriaé para demais providências e o automóvel foi apreendido. Vamos seguindo aqui com a gente, mais um destaque na tela. Olha, foragido, suspeito de homicídio, em Divino, é preso pela Polícia Militar em Fervedouro. No dia 18 de maio, uma mulher de 41 anos foi morta a tiros na zona rural de Divino. Maria do Carmo Domingos da Silva estava em casa, no Corvo dos Vianas, quando foi assassinada. O suspeito do crime seria um marido dela, um senhor de 34 anos que estava preso e um rapaz de 20 anos que, até então, estava foragido e que os policiais sabiam que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. A PM, então, recebeu informações de que o acusado estaria escondido em uma residência no Corvo Ribeirão do Jorge, na zona rural de Fervedouro. Uma equipe policial deslocou até o local e localizou o foragido. Ele foi preso e conduzido à direcia de plantão de Muriaé para demais providências. Operação do Ministério Público combate o grupo que facilitava a concessão de licenças ambientais na zona da mata. O MP, MG, defragou a operação nematóide nesta quarta-feira, dia 31. O objetivo, segundo o Ministério Público, é combater uma associação criminosa estruturada para facilitar a concessão de licenças ambientais no âmbito dessa nossa região. Então, com o apoio dos policiais civis, policiais militares e também todo um aparato, foi feito, portanto, essa operação. Essa operação resultou em apreensões, em prisões. O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídrico, SISEMA, informou em nota que colabora desde o início com as ações da operação por meio da SUPLAN e dos servidores. Segundo o Ministério Público, as provas obtidas em procedimento investigatório criminal, demonstrado que agentes públicos, advogados e consultores associaram-se para favorecer empresas e empreendedores na concessão de autorização e licenças ambientais. Segundo o GAECO, existem indícios de que os investigados praticaram aí, em tese, os crimes de associação criminosa, corrupção passiva e ativa e revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação prevista no Código Penal. Os envolvidos também podem ter desrespeitado dois artigos previstos na Lei de Crimes Ambientais. A resposta do SISEMA, ainda em nota, informou que todas as medidas relacionadas aos fatos noticiados no âmbito da SUPLAN, Zona da Mata, não são institucionais, mas relativos a apenas dois servidores, conforme o texto. Com relação aos servidores e ex-servidores envolvidos, a nota esclarece. O advogado envolvido na investigação, Marcos Schoen, não faz parte da equipe de técnicos na SUPLAN, Zona da Mata, tendo sido exonerado em 2015. O advogado Juliano Venancio também foi exonerado em 2015. O G1 entrou em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil e não encontrou o registro do advogado Marcos Schoen. Já o de Juliano Venancio não mostra nenhum telefone ou e-mail de contato. Com relação a Tiago Piobelo Ribeiro, foi instaurada uma sindicância administrativa investigatória em 2016 para apurar possível conduta funcional irregular no exercício de atividade de regularização na SUPLAN, Zona da Mata. Com relação a esta denúncia, foi o próprio Cisema que encaminhou ao órgão ministerial cópia de documentos para apuração de eventual ação penal, como sugere a lei e as boas práticas éticas e administrativa. Com relação ao outro envolvido e preso, o Gleison Leal Vieira, envolvido na denúncia, o Cisema esclarece que, tão logo receba cópia do processo investigatório, demais ações do processo administrativo disciplinar serão tomadas. No entanto, diante do ocorrido, o Cisema determinará imediatamente a exoneração do investigado do cargo em comissão. Por fim, o Cisema reforçou os compromissos do órgão que compõe o sistema e com transparência, eficiência, lisura e ética do serviço público e que não é tolerada nenhuma conduta contrária a esta natureza. É bom que se diga que nematoide, nematoide, essa operação que foi desencadeada nesta quarta-feira, faz referência a uma praga que fica escondida nas raízes das plantas, de forma a sugar os seus nutrientes e intoxicar as células, podendo levá-las à morte. Segundo a promotora Thais, promotora do meio ambiente, Thais Lamim, a investigação vai prosseguir e pode chegar a outros nomes ainda. Vamos estar acompanhando esse caso aí de grande repercussão, que atingiu o Bar, Cataguase e Viçosa. Uma grande apreensão de droga, você vê na tela com a gente. Cerca de 260 tabletes de maconha em Juiz de Fora foram apreendidos. A Polícia Civil apreendeu cerca de 260 tabletes de maconha nesta quarta-feira no bairro Linhares, em Juiz de Fora. De acordo com a denúncia especializada, de acordo com a Delegacia Especializada de Antidrogas e Intorpecentes, foram encontrados no segundo andar de uma casa na rua Heitor Santos Júnior, estavam dentro de sacos plásticos. Ao todo, são quase 300 quilos de maconha. Os policiais chegaram até a droga após investigação desencadeada por denúncia anônima. Segundo o delegado responsável pela apreensão, o doutor Rogério Voiami, os donos dos tabletes de maconha são dois irmãos, um de 24 e o outro de 28 anos, e moradores do bairro Milho Branco. Ambos têm passagem pela polícia por vários crimes, como trafo de drogas e tentativa de homicídio. A polícia civil suspeita que eles participem de um esquema de tráfico envolvendo toda a zona da Mata de Minas, principalmente Barbacena. No momento, ninguém foi preso. Ninguém foi preso no momento. Mas as investigações prosseguem. Vamos seguindo aqui. Esse carro, esse caminhão da empresa Pif Paf tombou no trevo da reciclagem. Quem passou pelo trevo da reciclagem da BR-120, na manhã desta quinta-feira, pôde observar a retirada de um caminhão que estava no canteiro central. Segundo informações apuradas, o acidente aconteceu na madrugada e, por sorte, não houve feridos. O trevo da reciclagem é um local mal sinalizado e sem iluminação, o que confunde motoristas que passam pelo local. Jovem é morto no Vale do Aço. Na tela comigo. Na manhã desta quarta-feira, dia 31, um jovem foi morto a tiros em uma residência na Avenida Universal, no bairro Novo Tempo, em Timóteo. O jovem chegou a ser socorrido por uma viatura da Polícia Militar, mas morreu a caminho do Hospital Vital Brasil. De acordo com informações repassadas, a vítima foi identificada como Daniel, de 22 anos, e era conhecida como Papagalanche. Moradores chamaram a PM após ouvir barulhos de disparo de arma de fogo. Uma viatura socorreu Daniel até o Hospital Vital Brasil, mas o mesmo não resistiu aos ferimentos. Minha gente, foi encontrado na manhã desta quarta-feira um detento preso em Ubar, no presídio local, de nome Alexandro, 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 Alexandro da Silva, de 44 anos. Segundo, o que nós conseguimos apurar? Primeiro que nós temos uma ocorrência do Alexandro, ele que era um foragido da Justiça e foi preso em julho. Põe para mim lá aquela... Ele foi preso em julho, Alexandro. Se a gente pode poder localizar aqui, olha aí, Alexandro. Ele foi preso em julho, ele que era um foragido da Justiça. E, nesta quarta-feira, ele foi encontrado morto num presídio local. No dia 23 de julho, às duas da tarde, a PM realizava patrulhamento pela rua Agostinho Marques, no centro de Ubar, quando militares depararam com Alexandro. Alexandro? Alexandro? Alexandro. Alexandro da Silva, que, ao ser abordado e ao ser consultado ao sistema, foi constatado que havia um mandato de prisão em seu desfavor. Alexandro da Silva foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil. E foi preso. Então, agosto, setembro, outubro, ou seja, três meses e meio preso, ele acabou falecendo, foi morto, foi encontrado morto, melhor dizendo. Olha, o que chegou para mim foi o seguinte, o nome dele é Alexandro da Silva. Ele é um senhor de 44 anos, passou mal no sábado e foi atendido pelo SAMU. Por orientação médica, foi colocado em isolamento. Estava recebendo as medicações prescritas, mas não estava se alimentando direito. Pela manhã desta quarta-feira, agente responsável, ao verificar o detento, encontrou o mesmo passando mal. Foi chamado resgate, mas ao chegar ao resgate, encontraram o detento sem vida. Até a parte da tarde, ainda não haviam sido localizados aí os parentes e foi acionado aí a prefeitura para a remoção do corpo. A esposa, a esposa do Alexandro da Silva acompanhou o corpo até o IML. Ou seja, na verdade, ele passou mal, ele passou mal e veio a falecer. Já não vinha se alimentando bem, no sábado foi atendido, houve um atendimento médio para ele. Ele tinha alguma complicação, que não vem aqui para a gente, essa complicação, mas que acabou entrando em óbito. Minha gente, nós vamos falar todos os dias aqui com relação à Copasa. Queira a administração, queira não, queira sim, mas eu acho que é um dever nosso, é um dever nosso informar, informar a você que nos assiste, a você, internauta, a você que está conosco já há quatro anos aqui na Web TV Minas, a sua TV pela internet. O contrato com a Copasa foi assinado, eu já cansei de dizer isso aqui, já se tornou aí já um enfadonho. Foi assinado em 22 de dezembro de 2017, onde eu posso dizer que 90% desse contrato não foi cumprido. Muitas questões que eram para ser resolvidas em 2018 não foram cumpridas. Nem com relação à água e nem com relação ao esgoto. E a partir desse mês, começa a cobrança de 37,5%. 37,5% a cobrança em cima da tarifa d'água, o que você vai pagar no esgoto. Se você paga em torno de 100 reais de água, vai pagar 137,50. A grosso modo. Está certo? Para você ter uma noção do que vai aumentar a sua água para poder bancar o serviço do esgoto. A Copasa, com o contrato, ela tem a obrigação de fazer todo tipo de novas religiações, fazer todo tipo de reparo nas nas coletoras, reparo nas ruas de esgoto. Deu um problema na sua rua de esgoto? Está vazando? Está voltando? É a Copasa que tem que arrumar? Então, todo serviço de esgoto é a Copasa. Você tem que ligar para o 115, ter paciência, esperar a Copasa vim te atender. Se for numa sexta-feira e num sábado, só na segunda-feira. E outra coisa, as obras não iniciaram este ano. Não vão iniciar este ano. E nós dissemos aqui que duvidavam muito que isso aconteceria. Não aconteceu e não vai acontecer este ano. As licenças ambientais, até onde estamos sabendo, ainda estão em processo ainda. não conseguiram ainda as tais licenças ambientais. As caixas coletoras que o prefeito disse que 50% estariam prontas em 2018, eu não vi uma caixa coletora. Não vi. Nós queremos ver essas caixas, os 50% das caixas coletoras. agora, agora, por sua vez, a Copasa diz que, mediante a mudança de governo, deverá se mudar todo o corpo principal da Copasa, já que o governo estadual detém 51% das ações da Copasa, vai se mudar todo o corpo da Copasa. com isso, uma nova licitação para se contratar uma empresa para se fazer o serviço que é de competência da Copasa, que não faz. Ela ganha a licitação e terceiriza o serviço para uma outra empresa. com isso, essa licitação só deverá sair a partir de junho, julho do ano que vem, ano 2019. Dificilmente essas obras se iniciem também no ano 2019. Dificilmente. Até porque o novo governo que entra não vai colocar dinheiro do governo que, aliás, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não vai colocar dinheiro numa Copasa que não trabalha bem. Uma Copasa que até para vender as suas ações é ruim. Porque ela é tão ruim, ela é tão desvalorizada que não há interesse de venda. Porque se for vender, ela no mercado, vão querer pagar uma bagatela por ela. E o governo vai vender ela por bagatela. Segundo o governador, em entrevista, tanto a Copasa e também outras concessionárias também de luxo que o governo também tem ações, eles vão melhorar as empresas para poder, no futuro, poder vendê-las. O governo também disse que vai cortar muita gordura. E gordura é sinônimo de cabide de emprego. Muitos cabides de emprego vão ser cortados. e na Copasa com certeza deva haver também cabide de emprego. Ou seja, voltando agora ao âmbito municipal, o prefeito Edson, Teixeira Filho, doutor Edson, da administração Edson mais Vinícius, que venceu uma eleição em 2016 pregando juntamente com o deputado que tão logo vencesse as eleições assinaria o contrato com a Copasa e que a Copasa iria fazer uma série de obras asfaltando até Miragaia, asfaltando até o Bari. Pregaram uma série de mentiras para se vencer uma eleição. Nada foi feito e não será feito. A Copasa indenizou a prefeitura em 11 milhões de reais. com relação a todo esgoto pertencendo à cidade. Esses 11 milhões, se a prefeitura não brecar, rapidinho a Copasa vai reaver esses 11 milhões tirando de nós, consumidores. Eu disse aqui e vou repetir. Cabe à prefeitura, cabe ao poder público, cabe ao jurídico da prefeitura analisar se isso é correto. se isso é legal, se for legal, desculpa, se for legal, na minha humilde opinião, é imoral. Se for legal, é imoral. O povo tem que pagar por uma obra que não tem data para começar. Um contrato que foi assinado e que as cláusulas não estão sendo cumpridas e ficou agora para o ano que vem. Ou eu estou falando alguma coisa de errado aqui. A cobrança começou. As obras não têm data para iniciar. Isso é justo? Aí eu te pergunto, isso é justo? com relação a água que já era para ter terminado o serviço de transposição do Rio dos Bacos para o Bá? Também as obras estão paralisadas. Já era para ter terminado. Estão paralisadas. Isso é justo? Nós pagarmos um preço por um serviço que nem foi iniciado, não foi terminado? Resumindo, a administração Edson e Vinícius vai deixar o governo em 2020 e as obras da Copasa não vão terminar como o prefeito anunciou. E quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar? De novo a população? A população não está mais boba como antigamente. Ou melhor, eu nem acho que a população era boba. Deixávamos se fazer de bobos. A resposta veio agora nas urnas. Vieram agora nas urnas. Primeiro turno e agora o segundo turno. Essa foi a resposta das urnas. E essa resposta será dada também em 2020. Porque ninguém aguenta mais ser passado para trás. Ninguém aguenta mais tanta mentira. Então, eu acho o seguinte, vou ter, vou voltar a falar, falei no programa passado, Cabo Prefeito, reconhecer, reconhecer que tem algo errado e que poderia dar essa condição aos consumidores e baixar um decreto. Nem sei se isso é possível. Estou falando aqui como um leigo, uma pessoa que não entende com relação a isso. Mas se for possível, se houver essa possibilidade, se baixar um decreto, sei lá, uma lei, um trem qualquer lá, a feitura tem os nomes certos, para poder dizer o seguinte, só se vai cobrar depois que iniciar as obras. Porque não tem data para iniciar. Você acredita que vai iniciar em junho do ano que vem? Sim. Então tá. Então, se as obras iniciarem a partir do junho do ano que vem, vamos começar a pagar a partir do junho do ano que vem. Ah, não deu não? vai ser agosto, setembro, vai ser só em 2020? Então só vai iniciar a cobrança das porcentagens com relação ao tratamento do esgoto quando iniciar as obras. Ah, mas aí não pode, aí vai ter que parar também o serviço de atendimento do esgoto. Tá. Então, quer dizer, o povo, mais uma vez, é o prejudicado dessa história. É lamentável. Eu convidei o vereador Rideir Pacheco, vice-presidente da Câmara, que pudesse estar aqui, que é outro também que está indignado com a situação. Ele chegou de viagem ontem, está com a agenda apertada hoje, amanhã é feriado. Ficamos para a segunda-feira conversar com o vereador Rideir Pacheco. Quero também ouvir e convidar também o vereador Zé Roberto para que venha aqui nos estúdios da WebTV Minas conhecer as nossas instalações e ao mesmo tempo o vereador. O senhor que é, faz parte do governo, o senhor que é um vice-líder do governo, poderia ajudar também nessa empreitada, mesmo sabendo que o senhor é ligado ao governo. Mas, antes de ser ligado ao governo, senhor Zé Roberto, o senhor tem uma ligação maior que é com o seu povo, que é com o seu eleitorado, que é com a sua base eleitoral, que são as pessoas que votaram no senhor. São a esses eleitores que o senhor deve satisfação. Então, eu acho que caberia também o senhor rever essa situação junto ao prefeito e por que não iniciar essa cobrança somente depois que iniciar as obras. ou que não seja ou que não seja ah, mas aí vai ter que parar também de fazer as ligações, de fazer os trabalhos de destino do Pio. Tudo bem. Então, cobre-se uma taxa básica, 5%. Vamos começar a cobrar 5% e quando iniciar as obras a gente cobra, começa a cobrar o que for de direito. Tudo bem. Cobre-se uma taxa tão irrisória básica para servir desse serviço de religação, de rede, de desenvolvimento. Enfim, eu acho que tem que ser discutido isso. Eu sei que eu sou sou o único que estou tocando nesse assunto. Sou o único. mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar falando. Queira vocês queiram ou queira vocês não queiram, nós vamos falar. Coloca para mim aqui, produção, por gentileza, a fala do vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, Edeir Pacheco. Esse final de semana a gente pôde também acompanhar aí alguns pronunciamentos de pessoas no WhatsApp, no Facebook, comentando a respeito da cobrança dessa taxa de esgoto. E eu fiquei surpreso porque foi lido aqui nessa casa que seria a partir de 1º de novembro. Aqui foi lido aqui nessa casa que a partir de 1º de novembro que essa cobrança viria. Foi lido aqui que veio um comunicado, acho que todos nós temos ciência disso, que veio e a partir de 1º de novembro esse comunicado da Copasa. E várias pessoas já estão recebendo a conta já cobrando essa taxa de 37,5%. E são várias reclamações. Isso, para ser sincero, muito sincero, senhor presidente, tem mais vereadores e público do presente. Isso não me surpreendeu. De Copasa a gente espera qualquer coisa. Eu tenho minha consciência muito tranquila que eu sou totalmente contrário a essa cobrança. Já falei outras vezes que sou contrário a essa cobrança desses 37,5%, uma vez que nós ficamos aí da mesma situação e hoje muito mais complicado. Quando o esgoto estava por conta da prefeitura, a gente sabia quem recorrer. Hoje tem que ligar para o 115, você tem que esperar dois dias ou três dias, fica aquela confusão e a cidade fica aí com essa buracada, abre-se um buraco no lugar, abre outro, abre outro, abre outro e não se conclui nada. então isso era de se esperar. E essa surpresa dessa cobrança, então no dia 5 nós vamos ter uma reunião na Copasa, o vereador Gilson Picapau da comissão, nós vamos estar lá conversando com a chefe aqui para ver no que diz respeito a isso. E também esse final de semana são várias pessoas, são várias pessoas questionando a qualidade da água. Dizem que a água está chegando, fedendo, inclusive pessoas postaram a água de um jeito e de outro o cheiro horrível da água, cheiro horrível. Então são várias pessoas que colocaram no Facebook, vocês também, vocês devem ter visto por aí, são várias pessoas fazendo esse tipo de reclamação que a água, usaram até termos, quem pode abrir o Facebook, a gente não pode nem comentar aqui, que a água parecia que é a água até de que eu estava lavando um chiqueiro de porco, isso até quase um modo de dizer. Então, da qualidade da água que está chegando ali, principalmente naquela região ali, da Ponte Preta, daquela região ali do Matadouro, principalmente naquela região. Outras também, mais ali naquela região. Mas, a gente está tosendo para que dê certo, para que funcione, esse é o nosso objetivo, mas eu não tinha minhas dúvidas, não bastou. Nós visitamos outras cidades que esses contratos foram assinados com Copasa e não prestaram o serviço da forma que a gente tinha que prestar. São várias cidades que a gente visitou, visitou aqui pertinho, Cataguases, foi Cataguases, pode ir lá e ver a situação que é Copasa lá. Tem outras cidades também, extrema, e outras cidades para ir afora, onde, aqui pertinho, Viscão do Rio Branco, acho que é outra cidade, se a gente começar aqui, vai estar, muitos nos assistindo sabem disso. Então, a gente já imaginava o que poderia acontecer. A gente torce para que nessa mudança de governo, que eleito ontem o novo governador de Minas, que possa, a partir de janeiro, já administrar o Estado com eficiência, que é o que nós queremos, e que faça com que trate a Copasa, o Estado, essa prestação de água que a Copasa tem, essa concessionária do Estado, que possa resolver essas pendências que tem. Não? Pois é. O vice-presidente da Câmara vai estar segunda-feira conosco, eu quero até reforçar o convite, convidar o vereador Carlos Roberto, Zé Roberto, o vereador Zé Roberto, para que esteja também aqui nos estúdios, para a gente poder conversar, bater um papo, e ver de que maneira que a Câmara pode ajudar, auxiliar e, de certa forma, conversar com o prefeito, ver essa possibilidade de se reduzir essa taxa até se iniciar as obras. Se não puder cortar, que se reduz, então, esse valor. Põe lá uma taxa básica, uma coisa de 5%, o que já é bastante. 5% o que já é bastante. Uma conta de R$ 100,00, R$ 5,00, vai dar R$ 105,00. R$ 5,00 a mais numa conta, no meio de sei quantos mil consumidores, é muito dinheiro, dá para poder tratar bastante coisa na cidade. Eu acho que aí, acho que é justo, pelo menos, do que pagar uma conta por uma obra que não tem data para iniciar. a cidade de Ubar perdeu um dos pilares da cultura, o senhor Valós Davi. O senhor Valós faleceu nesta quarta-feira aos 86 anos. Era conhecido e respeitado por sua relevância para a cultura ubaense. Durante décadas, trabalhou incansavelmente pelas causas culturais, como o carnaval, a música e muitas frentes sociais em Ubar. Valós Davi foi um grande homem de relevante importância para todas as áreas em nossa cidade. Trata-se de uma grande e irreparável perda. Expressamos nossos respeitos, cumprimentos a todos os familiares, foram as palavras do prefeito municipal. Toda cidade está de luto com essa notícia, mas sobretudo a cultura. O senhor Valós foi um incentivador incansável de atividades musicais, sociais e deixa uma grande lacuna os nossos sentimentos a toda a família. O prefeito, através do decreto 5.766, decreta luto oficial de três dias em todas as repartições públicas municipais. as bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de Ubar deverão ser hasteadas em Milmastro. As informações e foto é do amigo Levindo Barros. O senhor Valós, pai do nosso companheiro Turu Davi, e nós temos uma lembrança do senhor Valós do carnaval de 2018. O último carnaval do senhor Valós. E nessa homenagem foi tocada uma música que diz o seguinte, quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor. Por isso eu não quero chorar quando partir o meu grande amor. Ai, 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 está chegando a hora. E essa hora chegou. Vamos relembrar o carnaval deste ano, o filho entrevistando o pai e na sequência o Turu entrevista o Sodré foi no carnaval de 2018. Aqui na tela, ó. é, agora acabou. É o final do bloco amorada, muita emoção aqui, pessoal, muito feliz. Estou aqui com meu pai, São Valós Davi, final do bloco. Agora acabou, né? Agora, só ano que vem, agora é... Mais uma vez, eu quero agradecer esse povo bacana que tem aí, pelo da imprensa, a polícia, esse pessoal do São, o segurança, que maravilha, só Deus pode pagar vocês. Deus é que vão dar de oficina o que vocês merecem. E para o ano, se Deus quiser, estaremos juntos porque ele vai querer. Muito obrigado por tudo. É, agradecimento aí para seis mil pessoas. Mais uma vez, o bloco amorada tira da cama essa multidão e traz para a avenida. Alegria total. Se eu falar com a Sodré, vem cá, nosso parceiro com o banheiro aqui, o Carlos Alberto Sodré, Sodré, é uma emoção diferente o amorado. É uma emoção diferente. Quando se diz que o Valós Davi, respeita todos, todos os do bloco amorada, mas o Valós Davi, ele é uma referência, ele dá um tom diferente para o carnaval. É uma emoção muito forte. Está feliz de participar do bloco? Muito feliz, muito feliz. Eu disse essa semana no jornal que só o Valós Davi, que só o bloco amorada me faz tirar da cama duas horas da manhã. Pois é. Eu sou Adré e cem mil pessoas. É isso aí, galera. WebTV Minas trazendo o carnaval para você de um bairro da região. Estamos juntos, hein? Vamos se ver por aí ainda. WebTV Minas, carnaval 2018. É, esse é o nosso criaturo Davi, que breve, breve estará de volta aqui conosco com o seu programa. E essa é a nossa simples homenagem. Haverá outras homenagens. Nós estamos vendo a possibilidade de estarmos hoje ainda antes do sepultamento, que está marcado para as 16h30 desta quinta-feira, primeiro de novembro. Vai ficar uma saudade, já está essa saudade em nossos corações. Sr. Valois, que era, além de um dos pilares da cultura baense, era também o maior esteio de sua família. Ele iria completar no dia 20 de novembro, 87 anos. Ele é do 20 de novembro de 1931. Portanto, nesse 20 de novembro, daqui a 19 dias, completaria 87 anos. a sua família, a família Valois Davi, já programava um grande encontro para o dia 14 de novembro. Pegaram todos surpresa. Eu estive ontem com a família, nessa quarta-feira, e a emoção era para todo lado, para todo lado. aonde nós chegávamos nos quartos, uma emoção muito grande. Os filhos não sabem o que fazer, porque tudo era em prol do pai. O pai era o protetor desses meninos, dos netos, dos filhos, dos genros. Era uma pessoa muito querida. era realmente um pai de todos. E os filhos dizendo, Vicente, como é que vamos fazer agora sem o nosso pai? Era tudo para a gente, era tudo que nós tínhamos. Não vamos saber caminhar sem que ele esteja do nosso lado. Mas Deus vai dar o conforto a vocês. Deus vai dar o conforto porque Deus também quer os bons. E o seu valor vai se juntar a tantos outros que estão lá com o Papai do Céu e vai com certeza dar sequência a uma grande obra que ele iniciou aqui na Terra. A família Valós Davi, ao amigo Turu, meu irmão, a todos os nossos sinceros sentimentos. Um abraço e com certeza os próximos alvoradas não serão os mesmos. porque o senhor Valós nos seus 19 anos à frente do bloco alvorado iria completar agora em 2019 20 anos o bloco alvorado. Então com certeza esses 20 anos será todo ele dedicado ao senhor Valós Davi. Não tenho dúvida disso. Muita luz para a família. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.